todos têm um ponto de vista. O Maurício Brandão tem o dele. Ponto de vista na Difusora noventa e cinco. Caros ouvintes da Difusora, aquela alegria de sempre voltar aqui e falar com vocês. Acho que agora, passada política, primeiro turno da política, né? Já definidos os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores e agora vamos para o segundo turno para o governador de Minas e para a presidência da República. Alguns dados surpreendentes, alguns dados que a gente tem que bater palmas para eles. Eu acho que em qualquer hipótese, ninguém pode sair derrotado de uma eleição. Eleição é algo que é feito para toda a comunidade. Então, aqueles que acertaram os seus votos e tiveram seus candidatos eleitos, muito bem para vocês. Mas os candidatos que vocês elegeram são os candidatos de todos nós. Porque eles foram eleitos por uma democracia, por um sistema de voto confiável e popular. Aqueles que não elegeram os seus candidatos, agora temos todos que apoiar os que foram eleitos, trabalhar junto com eles para que eles sejam as respostas que nós precisamos e que nós pedimos. Ainda temos que raciocinar bem em quem vamos votar no segundo turno, tanto na presidência da República quanto para o governo do Estado. É um trabalho que temos que fazer. Vão haver agora debates, acredito que mais profundos, mais profícuos, menos pessoas vão participar disso. Então, nós vamos poder nos informar melhor sobre os projetos de cada um. Vamos trabalhar para continuar fazendo o que fizemos no dia da eleição e continuarmos nesse sistema democrático. Você ouviu na Difusora 95, Ponto de Vista, com Maurício Brandão.